Olha gente, hoje eu tô limpando aqui pro lado de fora, aqui ó, tô limpando aqui o jardim de inverno, olha que planta linda, não, muito linda, aí eu tô limpando aqui, a mangueira tá até aqui enchendo, ó, e aqui ó, aí eu vou limpar essa parte aqui e vou limpar essas janelas aqui, vou ver se dá tempo limpar tudo aqui pra ir lá fazer o almoço. Silvia Martins me falou aqui num vídeo, comentou que São Paulo, as oportunidades de trabalho tá bem difícil, ela falou que lá, ela falou assim, Rose, você tem trabalho aí todo dia pelo que eu tô vendo, trabalho todos os dias, sim, como eu falei, nessa pandemia, gente, não afetou na minha área de trabalho em nada, sabe? Pelo contrário, eu não parei de 2019, mesmo com a pandemia aí, meu trabalho não parou, um trabalho tipo de limpeza, igual minha patroa falou, manicure, cabeleireira, faxineira, esses setores aí de trabalho, não parou, entendeu? Mesmo que tipo assim, manicure, cabeleireira, ia no domicílio, né, fazer, né, prestação de serviço, mas não parou, então, graças a Deus, pra mim aqui tá muito bom, bom, bom mesmo, não tenho que reclamar, como eu falei aí, o que eu queria fazer era sair dessas coisas aí, visualização tá baixa, gente, tá, mas eu tô aqui porque eu gosto, uma hora vai melhorar, quando o pessoal acostumar, vai melhorar, tá bom? Então, é, mas pra não fechar o meu canal, eu preferi fazer o que eu queria, né, que eu tô me sentindo bem, visualização tem dia que cai, cai, ontem eu passei de 4 mil horas, gente, então foi muito bom, ontem 4 mil horas, 4 mil horas por dia, 4 horas por dia, não sei, eu sei que eu cheguei no topo no final do dia, então é isso aí, deixa eu terminar meu serviço, né, porque vocês tão com a vida ganha e eu não, deixa eu trabalhar.